Será que usar um scooter como uma moto para entrega vale a pena? E aí beleza, Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter, bora conversar? Então cara, essa pergunta chegou lá nos comentários aí do canal Papo de Scooter Desculpe aí ao inscrito porque na realidade eu não lembro o nome, tá? Eu leio todos os comentários galera, eu respondo todos os comentários Então se você tiver alguma pergunta para fazer, deixa no comentário aí porque é muito legal Às vezes eu não respondo logo quando o vídeo sai, mas durante a semana eu consigo ir lá e responder, tá? E aí ele fez essa pergunta E aí eu queria trazer alguns pontos que você precisa observar, tá? Vamos lá Será que vale a pena você colocar uma moto como um scooter Para fazer trabalho de entrega, de motoboy, de mototáxi? Será que vale? Então, você vê, de repente você acompanha alguns canais Como tem muito na Inglaterra, de alguns motoboys Que eles trabalham lá de scooter Alguns trabalham de PCX, outros estão trabalhando de Piaggio, tá? Mas aqui no Brasil, pelo menos aqui em Recife Eu não vi ainda ninguém estar andando com um scooter para fazer entrega, tá? Em São Paulo eu vi uma galera usando a Burgmann 125, cara Que é uma moto que ela é pau para toda obra aí, é uma moto econômica E eu vi muita gente entregando pizza com um Burgmann 125 lá E aí qual é, aí você tem que fazer um exercício de qual é a vantagem e desvantagem aí De usar ou não usar um scooter para fazer entrega, tá? Primeira vantagem é que ela é muito menos visada para salto Graças a Deus, ainda no Brasil, as motos como o modelo da scooter Ela ainda é muito pouco visada para salto Então você vai conseguir ter um melhor fluxo aí no teu trabalho Sem o estresse de estar o tempo todo preocupado com o roubo, né? Isso é uma das primeiras coisas, tá? Uma outra coisa interessante também que a scooter você pode observar é no seguro O seguro para um scooter é muito mais barato do que o seguro de um ACG Para fazer o seguro de um ACG é praticamente impossível Porque é tão caro que não compensa Para você ter ideia, o seguro aqui da minha PCX eu paguei R$ 790, tá? Então assim, é um seguro que se você dividir Vale a pena você ter para andar despreocupado Mas também tem por que o seguro é muito mais barato do que o seguro de um ACG Exatamente porque o índice de roubo é muito menor Então o seguro é mais barato Mas também lembrando que seguro depende muito do perfil, tá? Então cada perfil tem um valor específico aí do seguro Então o meu saiu nessa faixa Então você também pode cortar aí para saber como é que fica para você, tá? Mas aí qual é o grande lance? Aí o cara perguntou, será que ela aguenta? Então, como motor, eu acredito que ela aguente sem problema nenhum você rodar, cara Você vai rodar tranquilamente, não vai ter problema Fazendo as manutenções preventivas na tua scooter Você vai aguentar tranquilo, tá? Mas aí entra naquela outro lado, tá? Quanto custa um scooter zero e quanto custa uma Titan Zero? A Titan Zero deve estar saindo aí na casa dos seus 9 mil e pouco, quase 10 E a scooter você vai estar pegando a PCX que é a mais barata aí E você vai estar pegando ela na casa dos 12 mil, tá? Então são 2 mil praticamente aí que você vai ter que ir Já diluindo o teu custo do serviço, tá? Uma outra coisa também é em relação à manutenção A manutenção da Titan, ela é mais barata do que a da PCX Isso aí é inegável, tá? E tem um segundo fator também aí em relação à manutenção Não só o custo Mas que você tem muito mais loja vendendo peça E muito mais mecânico que trabalha com a manutenção da Titan Então na hora que tiver um eventual problema Você vai conseguir uma manutenção mais rápida Às vezes você na tua cidade não tem Uma manutenção focada na scooter Então provavelmente você vai ter esse problema também E aí é onde eu gosto sempre de lembrar Vamos supor, no meu caso que eu utilizo uma moto para me locomover Se por um acaso nesse dia eu estivesse em moto Que ela vai passar o dia fazendo alguma manutenção, uma revisão Ou fazendo um conserto Eu posso me locomover de outra forma para o meu trabalho Já no teu caso que vai utilizar a moto para trabalhar, não Então um dia ou dois, três dias perdidos São três dias de trabalho que você deixa de faturar Então tudo isso você tem que colocar na conta, tá? Se você fosse me perguntar Eu hoje não colocaria um scooter para usar como trabalho Exatamente por conta disso Por conta que você tem todos esses fatores Mas se você for analisar em relação ao roubo Aí a Titan já perde demais, cara Então não sei, sabe, velho? É muito... Você tem que tomar essa decisão baseada exatamente em todos esses fatores Não sei Realmente é complicado a pergunta aí de se responder Essa pergunta eu vou deixar para a galera responder nos comentários E aí, galera? O que você acha? Você acha que valeria a pena colocar o scooter para trabalho? Responde aí Responde aí, responde aí porque no próximo vídeo eu posso fazer isso Com a resposta de vocês a gente debate novamente esse assunto Beleza? Eu acho que foi bem interessante a gente ter essa abordagem aí Para a gente poder trocar essa experiência aí, cara Beleza? Vamos embora? Já estou chegando aqui no meu destino Hoje é aqui nas ruas de Recife Capital pernambucana A bordo da minha PCX E já chegando para iniciar mais uma tarde de trabalho Beleza? Então se inscreve no canal A gente tem vídeo sobre scooter de segunda a sexta-feira E live toda terça-feira 20h30 horário de Brasília Então não deixa de participar Porque é um momento muito legal Onde a gente troca uma ideia ali ao vivo Você faz a pergunta e eu vou respondendo Sempre tento trazer alguns convidados muito legais aí Onde a gente também vai estar falando sempre Sobre o mundo das duas rodas O engarrafamentozinho aqui hoje começou a ficar complicado, meu irmão Mas vamos embora Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo Valeu! Tchau!